Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal VTuber Pobre, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações e curta o vídeo, isso é muito importante, assista até o final Hoje trago pra vocês uma sequência de jogos ASMR, tá? Então são jogos que eu estou testando aqui pra ver se são bons, porque eu vi que tem muitos na Play Store Mas infelizmente todos sabem que tem muita propaganda, então eu resolvi jogar aqui offline, então são jogos offline que eu vou postar aqui pra vocês essa semana De ASMR, estou testando aqui vários pra ver se são bons e trago pra vocês se foram bons ou não, eu vou dizer pra vocês nos vídeos Estou testando aqui e já indico vocês usarem offline porque muitas vezes abrem propaganda nesses jogos e inclusive tem muito spam na tela Esse aqui foi um que eu testei, que eu reparei que não tem spam, não tem propaganda, tá? Joguei aqui sem precisar cortar o vídeo ou pegar e jogar offline Mas é muito bom, eu estou testando aqui que ele realmente repara o celular em mais entre aspas, né? É meio automático, esses jogos estão totalmente automáticos e não são tão sem ASMR, né? Os sons são básicos, mas ele tem um diferencial que ele vibra, né? Alguns desses jogos eles vibram, tá? E resumindo aqui, você vai fazer alguns tipos de manutenção fáceis no celular É óbvio que são só simulações básicas, não é realmente um celular real, não imita um celular real Porque tem umas peças nada a ver dentro Então pode ver aí que você vai, tipo, fazendo essas trocas de peças Mas estranhamente, uma coisa que não tem sentido, que o cara que está trocando, né? Que seria eu, no caso, estou trocando as peças Você pode reparar que tem uma lista do que tem que fazer Aí ele vem os itens, os itens tem que comprar Então cada vez que você faz um serviço, você ganha dinheiro, né? Obviamente Só que o mais bizarro é que você, tipo, por exemplo Tem esse martelo aí, tá vendo? Eu comprei um martelo para fazer a manutenção desse celular Só que o martelo não fica para sempre Toda hora que for fazer a manutenção, tem que comprar um novo martelo Então o jogo não é muito realista, né? Em vários sentidos Mas, assim, a questão de você estar fazendo uma espécie de manutenção Simulação de manutenção É até interessante para quem gosta desse tipo de jogo, tá? Eu não sou muito fã, vai lá a verdade Porque não é muito realista para mim Mas repare aí que você faz a manutenção bem certinho Às vezes troca a tela, troca a película Troca algumas peças danificadas para o drento E chega a limpar também o celular Então são coisas bem simples mesmo, assim, para passar tempo, tá? Não é grande coisa Pode ver aí, ó Comprei uma escovinha barata para fazer limpeza, tá? Então ele vai fazer uma limpeza ali com algum produto Se bem que não pode usar nenhum tipo de produto líquido no celular Na verdade é usado um outro tipo de material aí Para limpar e lavar o celular E vai fazendo aí a troca de tela, por exemplo, ali, tá vendo? É uma espécie de película, na verdade, né? Não é que é um controle daqueles jogos para mobile, né? Você coloca o celular, copla ele É uma espécie de joystick, né? Eu achei que fosse do Playstation, mas não é E aí você tem que trocar as pecinhas Daí tira aquelas três peças danificadas, que são óbvias Aí compra de novo as três peças novas, né? Vou trocar Daí ele vai lá Eu, tipo, não estava entendendo o que tinha que fazer no começo, a primeira vez Mas você compra as peças, né? E troca ali Aí fecha, né? Aí prende com um parafuso, né? Os parafusos também são meio estranhos Tipo, os parafusos grandão e os parafusos pequenos E, tipo, assim Dependendo de que ferramenta você usar Ela vai mais lenta, mais devagar Basicamente é isso Ele também vibra o celular, tal Quando você tira, parece que Tira e coloca A... Como que foi? Aquele parafuso, né? Tá vendo? Você segura Ele tira o parafuso Ele vai abrir a barcaça, obviamente Aí ele tem que trocar a tela que está quebrada, né? Daí eu escolho qual matéria que eu vou usar Qual ferramenta para tirar ali Eu tirei mais barata, né? Que normalmente Não realmente os profissionais Não todos os profissionais Mas eles tiram novamente com uma gilete Ali trocou com uma Espécie de Aquelas Partãozinhos de De plástico Aí só fecha daí o celular, né? Com essa Chave Segura e ele fecha Basicamente foi isso Hum É Tá feito o celular aí Ele ganha uma grana, né? Por ter arrumado o celular E Usa também para comprar equipamento Então, né? Só que esse equipamento Você usa uma vez E depois nunca mais E depois tem que comprar de novo É É Irrazoável o jogo, né? Olha a sujeira do negócio Eu acho que seria mais prático Limpar o negócio Do que trocar a peça Fechou Prendeu E foi Foi mais um celular Ah, esse aqui vai ter que quebrar Eu vou até usar esse Mais baratinho mesmo Até dar 100% Não? Espátula Hum Usa uma lixa Mais barata lixa Quase Foi Ah Uma cola, né? Para colar outra telinha, né? De proteção Hum Só você cola de um lado Praticamente Mesmo assim fechou Já era E o próximo, né? Ah Aqueles celulares dobráveis, né? Uma febre Atualmente Estava tendo muito esse negócio De dizer Que é um celular De fechar Acho que é da Samsung Limpou Aí usa um Uma buchinha mesmo Que é mais barata, né? Limpou também Tá feito O celular famoso De novo Agora eu vou trocar a tela Esse daí Pra abrir a telinha Ah Ah Foi fácil E agora? Tá feito Hum Acho que alguns Estão repetindo já Hum É Mais demorado Que alguns Parafusos São longos Mais curtos Depende muito, né? Engraçado Aí foi Parafuso longo Tipo Não vou nem entender Alguns celulares São curtos Alguns são longos Não tem muito padrão É Que a chave de fenda É mais demoradinho Mas também dá para fazer E terminou De novo Ó Um tablet Agora é um tablet gigante Ó Agora tipo Usei um spray Para ver Spray É um negócio Mais de profissional, né? Fechou? Vou usar também É um mais caro Não Vou fazer O que eu dou Entre o intermediário De preço aqui Que é esse paninho Uma tela Vou usar Essa Proteção de tela, né? Ah Vou usar Essa maquininha Para ver agora Ó Ele vibra o celular Faz uma vibração Aqui quando uso Essas maquininhas Só irá Hum Tirar peças Agora peças novas Bateria Aqui Aqui Já era Agora fecha E já era também Bom gente Esse jogo de hoje Eu não vou ficar jogando muito Porque às vezes Começa a ficar muito repetitivo O jogo Mas esse jogo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixar tudo da onde Na descrição Então é isso Até a próxima E tchau Eu não vou ficar